Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado, papá. 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 Obrigado. Maman! Sorte! Sorte! Allez Adil, allez! Vamos lá. 四 candidatos. Paulo Guilherme! Paulo Guilherme! Olha no maio lá-ba. Hey Martim! Ah meu Deus! Música Aplausos 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 Um golfe, um golfe! A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Não, 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 não! Obrigado. 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 Láguas! Láguas! Águas! Allez, Kévin! Allez! Láguas! o 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